Aí pessoal, vou mostrar aqui o sistema da cobertura, que é um pergolado, pergolado não dá para fazer muita coisa no madeiramento, então é só essas tabuinhas aí mesmo, agora aqui, essa parte aqui do tarugamento para poder receber o madeirito, instalação já está tudo feito, aí aqui vai ser a calha, a calha vai descer aí, aí depois que eu colocar o madeirito, aí eu faço outro vídeo, parou pessoal, até já. Aí pessoal, já colocamos o madeirito, tudo certinho, a caída ficou uma caída boa, olha lá, beleza, aí agora aqui pessoal, aqui vai usupor, né, ficou essas folgas aqui ó, essas folgas, mas não tem problema aqui, vai usupor, depois vai a telha, é até bom né, para a delatação, não ficar estralando, beleza? É isso aí pessoal, olha lá, olha a caída que ficou, uma caída excelente, boa boa, e a calha ali, ela vai dar com 7 centímetros de caída, beleza? Vai ser uma calha caindo para cá, falou pessoal, depois a gente filma com as telhas aí, beleza? Aí pessoal, vamos colocando as telhas, a telha foi o calheiro que dobrou, já colocou a calha, olha aí, olha o bocal, Lá é com caída para cá, ó, né, bacana, tem que vir para cá Beto? Ficou muito aí Beto, ficou muito aí? Olha lá a caída, ó, sabe o que não é para eles fazer? Vai passar o P.U. nas minhas, não vai? Esse P.U. aí é bom né Beto? É senhora. Esse P.U. aqui é... Nesse, esse pergoladinho que é uma caidinha só que não tem outra agulha caindo em cima, não dá problema não, né? É, esse é treinado né Beto? Olha aí. Olha que bacana. Isso aí. Finalizando aí o serviço. Finalizando agora colocando a telha aí de zinco aí. A calmação do meu não fica muito boa. É. Fica tudo embaçado né? Que fica. Casinha. Desceu agora, vou filmar aí embaixo. A parte de baixo. Aqui ó. Aqui ó. É a tábua. Aqui é a prancha. Aqui é os pilar. Aí ó. Aqui é o forro. A parte do forro. Cedrinho. É tudo de cedre. É um para um lado, outro para o outro. Os quadrados. Aqui vai uma luz. Aqui vai ó. Aqui vai ó. Cada onde tem o fio aí vai uma luz. Aqui o sol tá meio ruim. Ó. Outro aí ó. Ó o outro. O outro palanque. Aqui é a piscina. Agora vou filmar de lá para cá. Agora ali naquela beirada ali. Bem no meio. Aí ali vai uma cascata. A gente vai fixar uma madeira lá também. Vai ficar aí ó. Show de bola. Ó o profissional aquele ali ó. Aí vocês. Que curtiu o vídeo aí. Dá o like. Se inscreva no canal aí do. Quinha Artes em Madeira. Beleza? Um abraço aí. Deus abençoe a vida de cada um aí.